Bom dia, pessoal! Fazendo uma resenha hoje da diferença sobre os secadores Andrew Bartô, tá? Que além de ser um secador, meus queridos, ele que contém três velocidades, o ar frio dele chega a 2100 watts de potência, ele é um secador importado maravilhoso e além disso ele também é um difusor, um super difusor, gente. Olha isso! Esse secador difusor da Andrew Bartô é maravilhoso! Gente, vocês podem comprar ele através da Amazon, do Shoppe, aquele Shoppe que tem um aplicativo, né, produtos importados. Eu estava acostumada com o Taif, faz anos que eu uso o Taif, o Red Eon. É um secador também bom, potente, atinge 1900 de potência, mas sem comparação, gente. Esse Andrew Bartô, eu não tô ganhando nada pra falar sobre ele, mas eu gostei tanto que eu decidi fazer uma resenha pra vocês, pra vocês terem ideia do que é um secador profissional de verdade, gente. Esse é um super secador, gente. Claro, ele é mais pesado que o Taif, o Taif tem a favor dele que ele é um pouco mais leve, ele não cansa tanto o nosso braço. Mas mesmo assim, gente, mesmo que o Andrew Bartô canse o nosso braço um pouco mais, ele é muito mais rápido. Pra fazer uma escova, pra fazer caixas, as suas clientes vão ficar satisfeitas, gente. Ele tem esses pinos aqui, ó, que você faz um cabelo em 15 minutos. O caixa se define em 15 minutos. É muito bom. O custo-benefício dele, pra nós que trabalhamos com cabelo, gente, é incomparável. Eu estou amando esse secador, gente. Eu recomendo a todos. A única coisa que eu tive que trocar, o cabo dele também é bem, bem maior que o da Taif, tá, gente? O cabo dele tem uns dois metros, enquanto que o da Taif tem um metro e pouquinho, tá, gente? A única coisa que eu tive que trocar, mas simples, tá, foi trocar isso aqui. Porque conforme os padrões internacionais, essa tomadinha aqui, internacional, até não tô com a minha aqui agora, ela é três dentes e ela não se encaixa nas tomadas padrões brasileiros. Mas, foi só trocado isso aqui, ficou perfeito. A gente usa, não acontece nada, não superaquece. Então, gente, tá aí a diferença. A diferença entre o Taif Red Eon e o André e o Bartô, que o pessoal tanto me pergunta. Ok, gente? Beijo a todos. Bye, bye. Compartilhe, curtam. Bye, bye.